Terça-feira e o canal de corte já foi devidamente abastecido com o filé mignon do podcast. Não assistiu o programa inteiro na segunda? Vai lá no canal de corte e se inscreve, porque já já tem novidade lá. Link no comentário fixado. Vamos para a resenha. Conor McGregor foi condenado por agredir sexualmente a cabeleireira Nikita Rand em um hotel em Dublin, Irlanda, no dia 9 de dezembro de 2018. E vou usar os termos agressão e agressor sexual, porque a palavra que começa com E e termina com P-R-O tem potencial para tirar esse vídeo do ar. Mas vamos lá. Como o caso era civil e não criminal, ele não corria risco de prisão ou de ficar impossibilitado de deixar o país. A pena será o pagamento de mais de 1 milhão e 800 mil reais à vítima e, claro, a enorme mancha social que é o status de Jack. Ah, Renato, mas essa grana pra ele é troco de pinga. E Mike Tyson ficou 3 anos preso por agressão sexual e hoje ninguém se lembra mais. A mancha saiu. Bem verdade, mas essa multa tá longe de ser o único prejuízo financeiro. Pra começar, o personagem do McGregor no game Hitman foi retirado. Contrato rasgado. Depois, as maiores varejistas do Reino Unido tiraram os produtos do cara das prateleiras, boicotando o uísque e a cerveja escura. O que levou a controladora do uísque, a próximo Spirit, a romper unilateralmente o contrato. Ele não representa mais, não é mais o rosto da marca. Isso tudo em alguns dias. Tem alguns boatos de que a carreira dele em Hollywood já era, as portas estão fechadas pra novos filmes. E dá até pra gente se questionar se ele ficou todo esse tempo sem lutar, graças à iminência da condenação. E vai piorar, porque na Irlanda o caso virou uma comoção nacional. Teve até uma marcha de mulheres em Dublin exigindo condenação maior, tipo a condenação criminal do cara. Olha só o reflexo. A linha telefônica pra reportar agressões sexuais no país dobrou de atividade nos últimos dias. E até a ministra da Justiça foi a público parabenizar Nikita pela coragem de se expor. O que foi decisivo pra condenação do lutador pelo júri foi o testemunho da paramédica Etni Scully, que atendeu a moça. Ela disse que nunca viu ninguém com tantos hematomas e nem com hematomas daquela intensidade. Nikita também alega que tava usando um absorvente na hora, que depois precisou ser retirado por médico com um fórceps. O objeto foi parar no colo do útero, e isso, claro, enfraquece a versão de relação consensual. McGregor, por outro lado, garante que ela não tava usando absorvente na hora, e o objeto poderia já estar lá. Nikita até confessou que bebeu e usou cocaína como atleta, mas garante que o sexo foi forçado através de ameaça de morte e estrangulamento. Pra agravar tudo, durante o processo, homens mascarados invadiram a casa dela. Quebraram tudo na casa e agrediram o namorado. Ela garante que foi a mando do McGregor. Ele nega. McGregor, aliás, nega tudo. Reconhece que traiu a esposa com a moça, mas atesta que foi consensual. Apenas uma relação sexual vigorosa. No Twitter, ele completou, abre aspas. Eu cometi erros há seis anos. Eu jamais deveria ter respondido às investidas dela. Eu deveria ter saído da festa. Eu jamais deveria ter traído a mulher que mais amo no mundo. Por mais que me arrependa, tudo foi consensual. E todas as testemunhas juraram por isso. Não posso voltar atrás, mas vou seguir em frente. Vou voltar pra academia porque o jogo da luta me aguarda. Além de testemunhas a favor do McGregor, a defesa também apresentou imagens do circuito interno de câmeras do hotel, onde a moça se dirigia ao quarto e voltava sem qualquer aparente distúrbio. Ela, inclusive, acusou outro rapaz, James Lawrence, amigo do McGregor, de agressão sexual. Mas, nesse caso, não havia qualquer evidência e ele foi inocentado. Mensagens e fotos sensuais que ela mandava pro McGregor antes do ocorrido também foram usados pela defesa. Então, o McGregor já anunciou que vai apelar contra a decisão. Assim, o tema é muito delicado e, obviamente, não li todos os autos pra tirar as minhas próprias conclusões. Tentei fazer aqui um apanhado do que os dois lados alegam. E nunca se sabe. Já vimos muitos casos de psicopatas famosos com mania de Deus que acham que podem tudo e não haverá qualquer consequência pros seus atos. Também já vimos mulheres interesseiras, aproveitadoras, prestando testemunho falso em busca de recompensa financeira. O fato é que ele foi condenado por um júri de 12 pessoas e esse inferno astral pode simplesmente estar começando. Outras quatro mulheres já acusaram o McGregor de agressão sexual no passado, em países diferentes, inclusive. E essa condenação tem potencial pra trazer luz sobre outras situações. Em janeiro, aliás, começa a batalha nos tribunais contra o ex-melhor amigo Artem Lobov, que pede 8 milhões de euros por ter ajudado a fundar o Whisky Proper Twell. Islam Mahashev, lutador número um do mundo peso por peso, disse o seguinte no Twitter, abre aspas. Tava na hora desse bastardo imundo ser exposto. Alcoólatra, viciado em drogas e estu***or. Acreditem em mim. Muitos outros fatos vão aparecer. 163 mil pessoas curtiram pra um total de 22 milhões de visualizações. Jake Paul foi outro que repercutiu a notícia pra mais alguns milhões de pessoas. E aí, como é que o cara vai tocar os negócios? Como vai ter prosseguimento a carreira de businessman, de garoto propaganda, de relações públicas? E tudo isso no momento em que McGregor se encaminha pra completar 37 anos. Ou seja, o retorno pra sua profissão, pra vida de atleta, já já pode simplesmente não ser mais uma opção. Fica aí a reflexão de como dinheiro, fama e muita adoração podem representar verdadeiras maldições pra certas pessoas. Hoje em dia, todo mundo quer ser rico e famoso. Mas olha aí a situação do cara. Era um lutador formidável, um atleta de elite com carisma raro, que movia multidões e inspirava pelas conquistas. Feitos que só são possíveis com muita abdicação, autocontrole, disciplina, consistência, esforço, trabalhos, tudo. Mas, como sempre diz Dana White, às vezes muita atenção e muito dinheiro atrapalha tudo. O conforto aumentou, o trabalho diminuiu, as controvérsias foram empilhando. E o ídolo do passado, mesmo com esposa e quatro filhos pequenos, se entregou à luxúria e aos vícios. Porque mesmo que seja inocente, não tenha forçado a situação com a moça, ele tava lá, se drogando, com outra mulher, enquanto o cuidado com a esposa, né, a responsabilidade pelos filhos pequenos, era delegado. Não tem jeito. Tem gente que aproveita essa bênção e multiplica. Tem gente que se autodestrói. Sou até como um teste. Claro, sempre há tempo pro arrependimento verdadeiro e pra reforma. O obstáculo é o caminho, como dizem os estoicos. Muitos santos, inclusive, são monstros reformados. Tem gente que só acorda e passa a fazer o certo depois de muita turbulência e provação. Eu, inclusive, torço pra que isso aconteça. O problema é que esse caso é de 2018, o julgamento que demorou, só foi concluído agora. Aí eu te pergunto, aparentemente o McGregor melhorou de lá pra cá, os vícios foram embora? Ele virou outra pessoa ou a gente o vê cada vez mais imerso? Afogado nesse estilo de vida altamente destrutivo? Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse caso todo? Vocês acham que Conor McGregor tem reforma, tem solução? De repente, a vida de atleta pode ajudar o cara a voltar aos eixos, botar o pé no chão, sair de todo esse tipo de problema e virar uma pessoa diferente pra família, filhos e até pra comunidade? Ou vocês não acreditam mais em reforma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. Se inscreve no canal de cortes, o link vai estar no comentário fixado. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre problemas bem sérios com a PFL. Tô achando, inclusive, que o evento vai para o vinagre. Quem entender porquê, clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.